E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Hoje nós pegamos um exemplo da cidade de Mauá para que Santa Bárbara do Oeste também faça o Vale Transporte Social para as pessoas que estão desempregadas e precisam utilizar o ônibus, não pagar a tarifa. Também hoje protocolamos um projeto de lei para que na rede pública nós tenhamos a prioridade de alguns exames para as gestantes. Felizmente, nós temos muitas dificuldades na área da saúde, não só em Santa Bárbara do Oeste, no âmbito do Estado, no âmbito nacional. Pós-pandemia, nós ficamos ainda com muitas questões em aberto por conta de cirurgias eletivas e cirurgias necessárias. Infelizmente, muitas vezes atinge até crianças. Nós precisamos dar prioridade também para as gestantes em Santa Bárbara do Oeste. Quatro centésimo, quinquagésimo, quinto dia de mandato. Estamos juntos!